Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo E sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entrega o seu corpo bonito Nitidamente sua imagem Vem E um beijo Uma música Insistente despertou meu som Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você E um beijo Uma música E tem sido você E tem sido você Na realidade eu fantasia Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você Será você Em sober kindness Eu 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 Tchau!